E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês solucionarem um problema para quem aí quer utilizar o GSM no seu OPL e não consegue ter imagem aí pra você que tem um cabo componente ou um PS2 to HDMI eu vou te mostrar uma configuraçãozinha que você tem que fazer aí na sua matrix do seu OPL do seu Playstation 2 na verdade, pra você conseguir aí utilizar pode ser o cabo componente paralelo, pode ser o PS2 to HDMI paralelo também que vai funcionar tanto o seu GSM aqui, como eu vou mostrar pra vocês aqui agora com o triângulo você vai pressionar aí, aqui em GSM você vai pressionar o X você vai vir aqui e vai deixar o seletor GSM em 1 e aqui no modo de vídeo, está em NTSC você vai colocar aqui na resolução que a sua TV suportar, HDTV 480p creio que pra muitas pessoas, até o mesmo 1080p não esteja dando imagem aí você pode colocar o 576p, 720p e 1080p de resolução que vai dar imagem independente do cabo componente, independente do PS2 to HDMI que eu vou mostrar pra vocês aqui em um próximo vídeo eu vou trazer um OPL que suporta o 1080p de resolução pra vocês talvez até já tenha saído esse vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards e descrição pra vocês aí então se liga só, você vai lá e coloca aqui por exemplo no 720p mesmo coloca lá, dá um OK aqui e vem aqui em testar mudanças ou em salvar mudanças, não importa você inicia o game, por exemplo e não dá imagem alguma independente do jogo, não dá imagem, tá? então eu vou mostrar pra vocês o que vocês devem fazer tá na tela pra vocês aí agora eu vou ter que narrar aí por cima dessa imagem, galera porque a minha placa de captura não consegue capturar a Matrix mas vocês vão deixar a primeira configuração da Matrix em Color ou você vai deixar ela em Off, tá? deixe em Color ou deixe em Off essas duas opçõezinhas aí não tem segredo, tá? se não funcionar com uma, você tenta com a outra que vai dar certo pra vocês aí aí é simples deixou configurado, você vem no seu aqui no seu OPL, vai pressionar o triângulo vai vir aqui em GSM e vai aqui colocar aqui o seu NTSC no seu GSM, perdão, vou deixar em On e aqui no NTSC você vai colocar aqui na resolução que você quiser vou colocar aqui, por exemplo, HDTV 720p, vou dar um OK e vou vir aqui em testar mudanças primeiro, tá? porque aí você vai testar e vai ver se o game vai funcionar tranquilamente ou não vai pressionar o X ele vai testar o game aqui no caso vamos aguardar lembrando que tá na minha placa de captura por isso que tá dando essas piscadas aí na imagem e vamos aguardar aqui ver como vai ficar aqui, tá? qualquer coisa aqui, galera eu tiro meu áudio porque o jogo aqui pode ter direitos autorais vou baixar o volume do game lá mas vocês irão ver como vai ficar agora começou a iniciar aqui, ó está em 720p, tá galera? tem 1080i só que na minha placa de captura não captura o 1080i infelizmente só captura o 480p 1080p de resolução e 720p aqui também captura, tá galera? vamos aguardar aqui por exemplo, galera tive que remover a música aí, galera por exemplo, como eu estava falando o 1080i aqui não pega, galera, direito tá? ó, você fica só tá pegando de boa aqui lembrando que o GSM ele não funciona com todos os jogos, tá? tem jogos que ele não irá funcionar você pode tentar o que for que ele não vai rodar o GSM, tá? independente de qualquer coisa vou colocar aqui um gamezinho aqui, uma partida rápida ah, como tira a borda aqui do GSM tem como? é possível? cara, infelizmente só você dando um zoom na sua TV eu aqui, galera tenho a opção de editar o vídeo e esticar a imagem pra vocês aqui mas aí não é o certo aqui pra explicar pra vocês mesmo tá? vai iniciar o game aqui, galera o áudio deve estar absurdamente alto eu vou até baixar o volume aqui, ó no zero e tá aí pra vocês, galera 720p de GSM aqui no Bomba Patch de Playstation 2, tá? galera, eu já trouxe muito gameplay aqui de Bomba Patch no canal com o nosso sistema de captura de imagem 1080p de OPL, tá? uma versão do OPL eu vou trazer no próximo vídeo aí pra vocês galera acho que vocês entenderam aqui agora como você vai configurar essa questão de imagem no seu OPL vou mostrar pra vocês lá na tela agora novamente na tela do OPL mas antes que você se esqueça toda vez que você alterar o GSM você vem aqui ou em testar você testa funcionou tranquilo? vai lá em GSM novamente pressiona o X aí, tá? deixa eu voltar aqui ó, triângulo pressiona o X refaz a configuração que você fez, né? padrão dá um OK lá embaixo depois você vem salvar mudanças, beleza? aí sim fica fixo toda vez que você iniciar o game vai ficar dessa forma pra gente configurar a qualidade da imagem aqui do OPL é na configuração de tela nessa segunda opção aqui, você vai pressionar X você vai descer até modo de vídeo aqui você vai colocar em HDTV até 1080i de resolução eu não coloco aqui porque vai bugar a imagem pra mim então sempre deixa em 720p, tá? se você, lembrando galera deixa eu voltar aqui pra tela inicial se você não tem cabo componente não tem PS2HMI não mexa nisso aqui não faz alterações em nada disso aqui porque isso é específico para quem tem cabo componente e PS2HMI se você só tem aquele cabinho de 3 pontas o máximo que você pode colocar aqui no GSM se eu não me engano galera era o 480i de resolução só que nem nesta versão de OPL está tendo aqui caso você tenha uma versão aí ou você pode deixar aqui em NTSC deixe dessa forma aqui aí pode ser que dê certo tá? ah, mas meu Deus tem tela preta eu salvei as configurações é simples é só vir aqui deixar aqui em OFF e vir aqui em OK e vai iniciar seu game normal vai salvar as mudanças aqui e inicia seu game normalmente tá? tanto para quem tem o cabo componente não galera tanto para quem tem o cabo composto é a mesma configuração que eu expliquei para vocês 480i aqui também tá? dependendo da versão do OPL tem a opção de 480i tá galera essas versões aqui não está tendo na verdade né ou tem é deixa em automático mesmo galera não vai inventar de mexer nisso aqui não caso você só tenha o cabo composto aí galera o videozinho era mais rápido só para explicar para vocês aí essa simples questão basta você configurar a sua matrix do seu Playstation 2 ah como é que eu faço para iniciar essa matrix meu Deus como é que eu faço isso? bem simples liga o Playstation 2 pressiona triângulo e bola ele vai cair naquela tela da matrix você vai selecionar com X tá? vai mudar as opções com X vai selecionar com Start tá? selecionou travou beleza desliga o Playstation 2 liga novamente segurando aí o R1 e vê se deu tudo certo tá? se não pegou é provavelmente sua matrix pode ser pirata ela não salva as configurações vou deixar um vídeo na descrição para você identificar se a matrix é pirata ou falsa para vocês deixa o like nesse vídeo comenta bastante se eu te ajudei de alguma forma comenta aí galera o que eu devo trazer nos próximos vídeos lembrando que eu vou trazer o OPL de 1080p de resolução no GSM para vocês aí deixa o like nesse vídeo se inscreva no canal um forte abraço e até o próximo vídeo tchau